Um dos locais mais tradicionais da história política de Minas Gerais se transformou em um centro cultural. O Palácio das Mangabeiras, a antiga residência dos governadores do Estado, tem agora o Parque do Palácio. E a inauguração é um grande estilo, viu? Com a exposição de obras de um dos maiores artistas mineiros, a Milka de Castro. Acompanhe conosco. Momento de contemplação da arte e da natureza. Olhares sobre as obras e também para a exuberante paisagem da Serra do Curral. O paisagismo aqui é encantador. As árvores, a paisagem aqui, vale a pena a visitação. São 20 esculturas de grande porte expostas ao ar livre em uma área de 4 mil metros quadrados de jardins. Algumas das peças chegam a pesar 7 toneladas, todas feitas em aço maciço com espessura de a 30 centímetros. São obras de corte e dobra, todas assinadas pelo artista mineiro, que é um dos principais representantes da arte brasileira no século XX. A maioria confeccionada nas décadas de 80 e 90. São 45 obras do total que irão encantar o público. O João veio conferir a exposição e separou um tempinho para apreciar as peças. É um espaço que até então era do setor público, do governo e agora para as pessoas visitarem. Tem a arquitetura do Oscar Niemeyer na casa. Então, são patrimônios que devem estar à disposição do público de Belo Horizonte, do Brasil e do mundo. Residência oficial dos governadores de Minas Gerais, desde a década de 50 até o início do atual governo, o imponente e luxuoso Palácio das Mangabeiras vai se transformar em centro cultural. Para a abertura do espaço, que passa a ser chamado Parque do Palácio, foi trazida a exposição Esculturas no Parque, do artista mineiro Amilcar de Castro. Entre as peças do acervo está esta, de 1952, chamada Estrela, e que marca o início do artista no concretismo. A exposição tem a curadoria de João Grilo, que é o gestor do agora Parque do Palácio. Nós gostaríamos de ter inaugurado esse parque há dois anos atrás e estaria coincidido com o centenário do Amilcar de Castro, que foi, como eu disse aqui, o maior escultor brasileiro do século XX. Em função da pandemia, o parque atrasou para inaugurar, mas eu acho que inaugura em grande estilo. Também a gente queria que fosse uma coisa marcada, com uma coisa de muita qualidade do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico. O novo Parque de BH também será cedido para eventos dos consulados em Minas Gerais, para promover o intercâmbio cultural com outros países. O consul honorário do Canadá em Minas está entusiasmado com a iniciativa. Quando os ingleses estão aqui, os italianos têm uma série de mineiros que têm experiências fantásticas, ligado à Itália, à Inglaterra, à Finlândia, ao Canadá. A concessão do espaço para centro cultural é de cinco anos. A ideia é que o Parque do Palácio entre para o roteiro turístico e vire uma das principais atrações da cidade. Um lugar principalmente de lazer contemplativo, tranquilo, silencioso. Se tiver uma música, vai ser sempre uma música baixa, uma coisa bem cultural, um lazer recreativo para as crianças e um lazer gastronômico. Então a ideia é concentrar aqui também uma série de eventos de gastronomia, que hoje acontecem de uma maneira um pouco dispersa na cidade. A ideia é tentar trazê-los para cá. Quem veio visitar saiu daqui encantado com o que viu. Agora a população pode aproveitar para curtir isso aqui, que é muito bonito, né? É um lugar muito bonito para visitar, sim. Aprovou a iniciativa? Muito, muito. Estão de parabéns. Bom, o Parque do Palácio funciona de quarta a domingo, das oito da manhã às seis da tarde. Até o próximo domingo, a entrada será gratuita. Os ingressos devem ser retirados no site do Simpla. É só procurar Esculturas no Parque Amilca de Castro, viu?